As madrugadas de sábado ficam muito mais divertidas quando essa dupla entra em cena no Altas Horas. Fita, o dia que você estiver de bobeira, passa lá. Hoje é qualquer dia que eu tô passando aqui. Os clipes são ótimos e a gente descobriu que a vítima da vez é o nosso querido Piuque. Os caras vão tocar o terror e a gente vai pegar carona nos bastidores dessa gravação. Vem comigo, vídeo show! Acordando diferente, resolvemos mudar, deu um dia de rico, batemos no Fiuk e ele tava lá. O Fiuk tudo bonitinho aqui, tudo convidativo, os caras só zoando, os caras só pôr com todo mundo. Sempre começam a fazer um convidado diferente, eles estão sempre me sacaneando. Não, eles só me sacaneiam, mas tudo bem. Não, sacaneio não, cara. A gente fez uma música maneiríssima chamada Festa na Casa do Fiuk. Vemos pra cá pra fazer o clipe da música, tá lindo. A gente fala sobre a festa na casa do Fiuk. Aí, ó, não falei, ó, que aqui só bora famoso. Aqui é a rua dos famosos. É mesmo? A gente tá procurando o Fiuk. Aqui, ó. É aqui. O Fiuk tem uma casa bonita, eu acabei de pesquisar ali na internet que quando alguém invade a casa de alguém, a polícia demora três meses pra atirar. Então eu vou sair daqui. Poxa, eu queria ouvir a música. Será que você já colocou a voz? Já tá prontinho? Vamos fazer um pedacinho do refrão aqui do piano. Vixe, vai, vai. Refrãozinho, 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 vai. Eu vou tirar o frango de cima do piano de 60 mil do Fábio Júnior? Eu acho que ele não vai gostar. Festa na casa do Fiuk. Festa na casa do Fiuk. Todo mundo tá chegando. Tarde vai rolar. Não tem hora pra acabar. Levamos o frango e a farofa Pra no rango ajudar. E claro, levamos umas minas Para a turma completar. Tem uma parte da música que a gente fala que a gente mexe na casa do Fiuk, geladeira, que a gente puse em tudo. Então o Fiuk vai ficar olhando de longe, com uma cara meio de mal, uma cara meio de brava, Contou e o marrom fica puxando na geladeira. Invadimos tudo, abrimos geladeira, foi maior adrenalina. Festa na casa do Fiuk. Ei! Festa na casa do Fiuk. Agora. Fábio Júnior tá sabendo e mandou continuar. Porque essa festa não tem hora pra acabar. Vai estar na casa do Fiuk. Agora um detalhe que você não vira. Fábio Júnior aqui em cima vendo tudo, gente. Fábio Júnior aqui em cima vendo tudo, gente. Mentira, mentira. Acordamos diferente, resolvemos mudar. Fui um dia de rico, batemos no Fiuk e ele tava lá. A música fala que a gente foi ousado e jogou, e se jogou na piscina. Então, mas essa letra não é a original. A letra que vai pular é jogando o Fiuk na piscina. Só que se viesse com a música original, ele ia perceber que ele ia ser jogado na piscina. E a gente quer uma coisa meio espontânea. Então, não vai embora não, viu, Júnior? Fica aí pra ver. Vai ser legal, vai ser legal. Sejam bem-vindos ao nosso mundo. Você também. Mundo da alegria, viu, Júnior? Vamos lá. Pode ir uma pra cada lado. Uma pra cada lado, uma pra cada lado. E aí! Não, 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 não vou fazer isso aí não. Isso aí não, isso aí não, isso aí não! E a minha turma não tava de bobeira, foi se jogando na piscina. Marrom pagando mil, tirando a camisa e mostrando seu mamilo. Vitor, Marrom, Serginho e outro Serginho. Então, tamo aqui com o Diabo. Beijo pra vocês. Beijo, galera. Vídeo show, espera a gente aí que a gente vai fazer uma música pra vocês. Tava aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.